Terminar essa praga, quem tem que viver é a família, eu fico, é a família brasileira de São Paulo, do Paraná, do Rio, de qualquer estado brasileiro. Mas amanhã a gente começa, se eu tiver vivo, né, pode me matar ainda hoje, sei lá, se eu tiver vivo, amanhã eu tô à tarde, às 12, até ou à noite, se me botar de madrugada, a gente vem de madrugada, faz o que é gente, faz o que é gente, faz, nós estamos aqui pra falar, seja lá o... Eu quero que vocês vão à merda, sou dessa opinião, vocês vão à merda, sou dessa opinião, eu peço sempre pra minha mulher, eu sempre falo, quando eu casei, eu falo, eu não nasci pra ser corno, entendeu? Me respeite que eu te respeite, e falo pros meus filhos, me respeite e respeite o sobrenome que vocês têm, que o dia que vocês errarem, eu quero que vocês vão pra cadeia, Porque lugar, quem erra, quem é vagabundo, quem é safado, tem que ir pra cadeia. Tu tem que apanhar na bunda, capajé, ordinário, ironha, cara de privada de rodoviária, aquelas privadas catingantas, Tu tem que estar com o nariz em topo, pra tirar o balanço, pra fazer xixigão alisar, quem que é telefone uma hora dessa, alô? Oi? Quer falar com quem? Que borghete? Fala aí com outro aí, borghete, borghete. Que bing, cadeira, que bing eu vi, sua nota. É cadeira? Quem? Tá. Qual o valor da cadeira? Mas você, Eduardo, você é mentiroso, Eduardo, você é mentiroso. Porque você falou, já tá com a minha cadeira, custava 18 milhão de cruzeiro? Então por que vocês perdem pra mim? Você não vai dizer que eu mentir, eu tô com a minha cadeira, 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 eu tô com a minha cadeira. Vai, vai daqui. Não tem condições de ir à escola, eu tô com a minha cara, eu tô com a minha cabeça, porque isso é obrigação do governo, mas eu sou deputado do povo. E desafio se tem um deputado no Paraná que faça um terço daquilo que eu faço na área de cidadania e ação social, que eu rasgo o meu diploma de deputado, tá? A teta da minha mãe tinha leite bom, leite quente bom, bom, não fui desmamado com garrafa, fui desmamado com leite dos sonhos da minha mãe, entendeu? Ei, hein? Chega bem na minha cara, entender, mais, quero bem na minha cara, bem, entender, bem, que eu gosto de catanás, campada de maracitaia, campada, não fui desmamado com garrafa, não.